Apasseou meus irmãos, saindo aqui pro hospital, olha Primeira chuva, viu irmão? Do inverno, maranhãozão, olha aí, ó O Isaí não tá de short não, viu? É a calça, porque ele dobrou a calça, viu irmão? Ó, como é que sai desse jeito na chuva? Não tem carro, né? Não tem carro, não tem carro, não tem carro, não tem carro Nós vamos ter que passar pela chuva E lá no hospital não entra bolsa, não entra guarda-chuva E se deixar do lado de fora, vão roubar, né irmão? Nem aliança, até aliança de casamento não tira, ó Porque lá no hospital não entra chave, não entra nada E a chuva, coisa boa, né meus irmãos? E tudo dá graça, tudo dá graça Agora o ponteiro vai morar ali de casa, se tu ver ponteiro Verdade A chuva não é boa, né? Eita glória, né meus irmãos? Olha que salvação, tá mal embora Olha isso aí Contempla essa chuva, meu irmão Irmão, você sabia que Deus nunca vai... O homem nunca vai ser grato a Deus, por tudo que Deus faz? Sabe por quê? Porque quando tá fazendo sol, o povo... o quê, Isaí? O povo reclama... quando eu mando a chuva, o povo reclama, né? Meu Deus, tá lama demais... e quando é sol, o povo reclama... meu Deus, se o sol tá quente... né? E tá ali secando aí roupa... eu acho bom, mano... Todas as fases, né? Todas as fases... Tanto na pintura... como no invernozão... Irmão, isso aqui é a chuva dos cajus... é a chuva das mangas... né? É a chuva já, ó... E eu... sabe por que que eu tô gravando esse vídeo? Pra ficar aqui registrado... o primeiro dia... Né? Da chuva... Do mês de setembro... Que começou o inverno aqui no mês de setembro, ó... Isaia botou o carro ali pra fora, ó... Mas nós quer passar, ó... Por ali... E nós vamos se moiar todinho... E eu não quero chegar, irmão, lá dentro da UTI... Toda moiada, velho, né? Porque nós vamos querer deixar ela entrar... Que é cheio de burocracia, viu, irmão? Pra gente entrar lá pra dentro... Mas... Eu sou grata a Deus, ó, irmão? Por aí... Vai aparecer essa imagem aí... Vai ficar focada... Porque você não tem um sorte... Aí, irmão... É coisa boa, né, irmão? Uma chuvinha dessa... Pra refrescar, irmão... Porque a quintura aqui tá grande, irmão... No Maranhão... A quintura zona aqui tá grande, irmão... Isso aqui é só pra baixar a puaca... Né? Olha aí que maravilha... Eu fico feliz, ó, irmão... Isso aqui agora vai moiar meu canteiro... Vai moiar as plantinhas... Pouquinha ali que eu tenho... Mas as bichinhas já tá morrendo, irmão... Do sol... Porque mesmo tu botando água, ó... Nelas, ó... Mesmo a gente botando água nelas, irmãos, ó... As folhas já ficando amareladas... Aí eu botei elas aqui... Pra ver se eu pego uma chuva, ó... Que aqui moia... Aí vai moiar o canteiro... Vai moiar tudo... E eu dou glória a Deus e aleluia por tudo... Será que dá de nós passar? Eu vou desligar o celular, hein, irmão... Não, deixa eu ligar... Como é que eu vou passar com o celular na chuva? Olha, irmão... Porque molha, irmão... Essa tenda aqui que o Zaya fez, ó... Vai, vai... Sobre ele, por favor, vai por aí, ó... E a chave? É... Vocês tão vendo aí a peleja nossa, irmão? A chave tá lá comando... Engrossou, Zaya... Olha, tá cadendo... Tá cadendo... Tá cadendo... Engrossou... Sobre ele com a bolsa assim, lá... Meu Deus... Lá vai é, irmão... Mentário achou... O que que a gente não faz por... O que que a gente não faz por os inscritos, né? Eita, Javá... Zaya, vindo... Entra, né, irmão... Fica aqui molhando, né, irmão? Mora, Zaya... Eu tenho que tá lá, irmão, nesse horário... Porque eu tenho que tirar o leitinho dela, assim... Aí eu não posso perder tempo... Porque tá chovendo, né? A gente tem que ir... Sem mais fuga... Cessa aqui, irmão... Pega essa chave aqui, abençoada... Estrapalhando aqui... Bota o cinto... E vamos lá, meus irmãos... Amém? Irmão, irmão, Elisante... Por que que você não tá postando foto das meninas? Por que que você... Porque Deus mandou eu vigiar... E não postar nada em relação a elas, viu, gente? Até Deus dar a vitória completa, viu, irmãos? Temos que vigiar... Ser vigilante... Porque hoje em dia tem muita gente maldosa, irmão... No YouTube, tá? Muita mesmo... Tem pessoas que não querem ver tua vitória... Minha vitória... Então a gente tem que vigiar... Olha a menina banhando comigo na chuva... Meu Deus do céu... Olha, irmão... Não sei se vocês estão vendo... Olha lá a arrumação... Ó... Banha na chuva... Chuva, meu Pai... É o povo se alega... O povo se alega... Eu tava era cantando, irmãos... Aqui ainda agora, ó... Olha aí... Abaixou a puaca... Abaixou tudo... O cinto... O cinto... Eita, Glória a Deus... Vou já botar... Eu tô aqui com o cinto aqui, ó... Os irmãos tão pensando que é o cinto... Mas é a bolsa... Olha aí, irmãos... Olha como é que não tá de lama... De água aí, ó... Mas eu acho é bom... Porque esfriou, irmão, o tempo... Daqui um dia, irmão... Uns pedreiros correram pra dentro... Ali da casa... Olha que tão arrumando essa casa aí... Olha aí, ó... É chuva, meus irmãos... É água aí, ó... Mas eu louvo a Deus... A Bíblia manda de tudo, irmão... Nós dá graça... Ao Senhor Jesus, ó... É de tudo... É? Então eu louvo a Deus por isso... Eu tava era cantando ali... Engrandecendo o nome do Senhor... Sendo grata, né, irmãos... Pelos feitos com o Senhor... O gado também vai dar a boca... Os gado ali... Vai chover muito ainda, ó... Vai... Olha os gado ali, ó... Os gado, irmão... Os animais, irmão... Aqui se alegrando, irmão... Com a chuva, irmão... Com a chuva, irmão... A grama agora tava tudo seca... Agora... Como não ser grato, irmão... É esse Deus, irmão... Como é que tem pessoas que dizem... Que Deus não existe, irmão... Como é que tem pessoas que dizem assim... Não... Deus, eu oro, oro, oro... E o Senhor parece que não existe... Porque o Senhor faz na vida de todo mundo... Menos na minha... Irmão, mas será o que que tu tem feito? Tu lembra que eu fui lá pintar a parede da casa das irmãs do Mira? Eu falei... Minha filha, tá perto de chover... Olha aí, ó... Foi sábado, né... Que eu fui lá pintar a casa... Sábado não... Domingo de manhã... Foi domingo... Não é assim de onde? Eu tava lá... Eu tava no hospital e ele foi trabalhar mesmo no domingo, irmão... Fazer um serviço na casa da irmã... E pintar as parede lá na casa dela... Aí nós tava lá... Nós não... Tu... Né? Eu te deixei no hospital e fui lá pra casa dela... Foi... Ó, irmão... Você tá chovendo... Tá caindo água, ó... Aí, ó... É porque não dá pra vocês verem nitidamente... Mas tá caindo água, ó... As laterais aqui da... 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 Ó, água correndo de lá... Aham... As laterais aqui, ó... Tá tudo transbordando de água... E essa rua aqui, gente... Que é a rua que dá acesso à minha casa... Ela larga... Só que lá em casa é bem alto, né, Isaia? A água não vai lá, não... Graças a Deus, senhor... Olha aí... Devagar pro carro não jogar lama no carro... E o cara ainda joga de nós, né, água? Olha que ele vem correndo, ó... Uhum... Não respeita, né, Isaia? Isso não é de motoqueiro... Os coitados levam banho de lama... Verdade... Quem tá de moto, os carros não tá nem aí... Quem diminui a virão da... Pra não jogar lama nele... Olha o tempo, Isaia... Olha o tempo, ó, irmãos... É chuva... Olha como é que não tá a cor do céu, irmãos, ó... Só de chuva... Essa é a primeira chuva do mês de setembro... Qual é a data de hoje? É... Hoje é 24... Hoje é 24 do nove... É a chuva dos cajus, das mangas, dos piquis... Hoje é 24 do nove, hein? É, 24 do nove... Hoje é 24 do nove, meus irmãos... Do mês de setembro... Que iniciou a chuva... Daqui um dia... Essa aqui é a chuva das mangas, dos piquis... Caju... Daqui um dia nós vamos tá arrancando manga por aí, viu, meus irmãos... Olha, atrás dos piquis lá... E atrás dos piquis... Pra nós comer... Vamos lá, irmãs do Mira... Ô, Glória... Olha o tanto de folha, as folhas tudo no chão caíra... Do vento que deu, do vento... Vento... Ô, meu Deus... Mas Deus é bom, né? Ô, Senhor... Ó, os cavalos, irmão... Tudo na chuva, olha... É os animais da fazenda... Vocês estão dando pra vocês verem, ó... Não mora, pera essa fazenda aqui, irmão... É no mato... Olha aí, ó... Os bichinhos tudo na chuva se banhando, olha... Nós moramos dentro... Já na... No final de Imperatriz... Nós saímos no meio do mato... Que coisa bonita, irmãos, olha... Aqui é afastado da... De dentro da cidade... É fora... O carro vai entrar mesmo, olha... Eita, irmãos... E é isso, meus irmãos... Fazendo aqui essa pequena filmagem aqui... Pra dizer o tanto que nós temos que ser gratos a Deus... Não é verdade? O tanto que nós temos que ser, irmãos... Temide a palavra do Senhor... Só da gente ter o fôlego de vida... O amanhecer vivo... O a levantar... O acordar... Tem que agradecer a Deus... Às vezes, irmão... Eu sei que você que tá aí nos assistindo... Às vezes você tá numa dificuldade tão grande... Pensando que você vai comer amanhã... Senhor, o que que eu vou comer amanhã? Mas... Olha pro céu, irmão... Eleva... Eleva, né... A tua voz... Pro Senhor... Pro céu... Eleva os teus olhos também... Para o Senhor... Porque de lá que vem o nosso socorro... É, filho... Não é chover muito, ó... Salmo 40 também, irmão... Medita no Salmo 40... Sabe... 121... 125... Salmo 70... Todos esses salmos da palavra do Senhor Jesus... Um dia me ajudou... Um dia ajudou você... Você é um canal... Você é um instrumento que pode também, irmãos... Tá ajudando outras vidas... Trazendo uma palavra... Trazendo uma palavra de conforto... Um abraço que tu dá numa pessoa... Eu tô lá pra UTI agora, irmãos... Mas tem mãezinhas lá dentro... Que às vezes... Olha pra gente... Vê a gente... Como um cristão... E conversa com a gente... Pede uma palavra de ânimo... De força pra gente... E a gente tem que estar preparado pra dar... Entendeu? Mas os que não gostam da gente... Vão se levantar e dizer... Hum... Vixe, essa daí é crente... Af, Maria... Fala desse jeito, tá? Com essas palavras... Eu não gosto de crente... Af, Maria... Eu não gosto de crente... Deus me livre... Pra mim, crente é tudo vagabundo... Desse jeito, irmão... Desculpa a palavra... Mas é desse jeito que fala... Por quê? Por causa dos escândalos que vê de muitos... Que se diz que são... É por isso que nós temos que ser a diferença... Nesse mundo de treva... Seja sal, seja luz... Brilhe... Você já parou pra prestar atenção... Que quem brilha incomoda... Porque tá brilhando... Ó... Piscando... Incomodando... É igual aquela pregação que a Vitória Souza... Tava falando, né? Aquela irmãzinha lá... Pregando, né? Falando sobre o vagalume... Que ele pisca, pisca, pisca... Né? Lá... E falando... Eu não me lembro muito bem da pregação dela... Mas ela falou que o vagalume... Ele chama a atenção... Caga a luz do vagabundo... O vagalume incomodava... É... O vagalume, ele chama a atenção... Você pode parar pra analisar... Porque ele tem uma luzinha nele, né? E ele incomoda... E o povo quer matar... O povo quer tacar a chinela... Quer tacar uma vassoura... Quer tacar uma coisa... Quer apagar o brilho do vagalume... Mas isso aí também é uma pregação... Não pra... Pra edificar a vida da pessoa... Mas sim, sabe o que quer dizer? É o evangelho coach, né? É o evangelho coach pra... Massagear o ego... Massagear o ego da pessoa, justo... Entendeu? Isso aí não é pregação pra... A pregação tem que ser... Pra pessoa ser liberta... É pra pessoa se converter... Se arrepender... Entendeu? Se arrepender dos pecados... Se arrepender dos pecados... Vou encostar aqui pra... Dar uma calibrada no pneu... Tá abaixo de trás... Não demorar... É 10h não... A hora... Que hora é essa? Temos que já tá lá, irmãos... 4h10... 4h08, quer dizer... Vixe, né? Quase na hora dele dar a medicação dela lá... Tá cheio de água... Vai dar certo... Então... Já deu uma parada aqui... Pra dar uma calibrada aqui nos pneus... Vamos botar abaixo... E ó... Já entrou o sol... Olha aí pra você ver como é que é Deus... Tá chovendo... Mas Jesus mandou aqui o sol também... Irmãos... Todo dia, irmãos... Nós vivenciamos algo da parte do Senhor... Todos os dias nós vivenciamos algo... Que Deus Ele prepara pra gente... Sabe? Tem pessoas que se preocupam... É Deus que vai ser do dia de amanhã... O dia da manhã não nos pertence, irmão... Pertence ao Senhor... Ele é que sabe... A Bíblia diz... Cada dia tem seu mal... Né? Ele é que sabe o que nós sabemos de comer... De vestir... De beber... De fazer... Ele que prepara todas as coisas, irmãos... Para aqueles que nele confiam... Viu? Fica com essa palavra... Fica com esse pequeno vídeo de gratidão... Irmãos, eu sou grata ao Senhor... Vou abrir aqui que eu tô... Suando já... Tá... Entrou... Entrou um solzinho... Mas ainda tá serenando... E o Isaia tá ali, ó... Tamo aqui no posto de gasolina, ó... Calibrando... Os pneus... Ó... Que é um posto de gasolina aqui... Bem pertinho aqui de casa... Irmãos... Fiquem todos com Deus, tá bom? Fiquem todos na Santa Paz... Sem o Jesus... Irmãos... Satanás tem usado até pessoas... Acredito... Já usou pessoas pra mim... Disse assim... Mulher... Cancela teu canal... É... Às vezes vocês... Traz o conteúdo que... Que não tem nada a ver... Irmãos... E o povo se inscreve no meu canal, né? Você pode ver que eu tenho muito inscrito no meu canal... Mas isso não porque eu venho tá pedindo inscrito... Não... Porque as pessoas veem a sinceridade... A humildade... A simplicidade no meu coração... E assim, irmãos... Como eu já tenho uma experiência de vida... Eu já tenho muitas coisas pra contar... A respeito, assim... Da obra de Deus... Da caminhada cristã com o Senhor Jesus... Então eu tenho que contar... E eu tenho que contar os meus testemunhos... Eu conto a minha história... E quando eu conto a minha história... Meu testemunho... A minha vida... As minhas rotinas... Entendeu? A gente tem que vigiar, é claro... A gente não pode tá contando tudo da vida da gente... Porque a gente tem que vigiar... Principalmente, assim... Do espiritual... Que Deus ele fala... Que Deus ele faz... Que o Senhor Jesus vai capacitando... A gente tem que ficar calada... Porque hoje em dia... Ninguém quer ver o bem do próximo... Principalmente, irmãos... Irmãos tem até líder... Quando ele vê a sua ovelha crescer... Ele nunca vai querer que a sua ovelha cresça... Mais do que ele... Entendeu? Ele vai tentar matar a fé ali... Daquela ovelha... E muitas das vezes até consegue matar, né? Mas sejamos fortes... Valorosos... Corajosos... E constantes... Na presença do Senhor... Firme... Constante... Entendeu? Na presença do Senhor Jesus... Irmãos... Então é isso... Fiquem todos com Deus... Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus... E... Até o próximo vídeo... A chuva tá engrossando de novo... Olha... Não sei se vocês estão dando de ver direitinho... Mas tá uma chuvinha abençoada... Vem, irmãos... Irmãos... Fiquem com Deus... Tá bom? Eu me sinto assim... Privilegiada... Eu me sinto assim... Alegre... Quando eu faço aqui uma live... Que eu faço um vídeo... Sabe? De agradecimento... De... De... Dando a palavra... Tem gente que gosta das minhas coisas... Tem gente que não gosta... Os que não gostam, irmãos... É... Que pessoas que caminhavam comigo... Falou assim pra mim... Ah, ela tem isso... E ela tem aquilo... Porque eu uso de engano... Irmãos... Eu nunca usei de engano... Pra mim... Ter... O que o próprio Espírito Santo de Deus... Me deu... E quis me dar... Entendeu? Deus... Ele tem os seus mistérios... Ele tem a maneira dele trabalhar... Deus... Ele vai permitir a gente passar no meio dos vales... Dos desertos... Pra gente ser aprovado por ele... E ele dá a quem ele quer... Ele dá... Ele honra a quem ele quer... Porque Deus, irmão... Ele nos tirou... Foi da vergonha... Deus... Ele nos tirou da vergonha... Porque assim... O que eu vivi lá atrás... O que eu vivo hoje... Não é que hoje eu estou vivendo na bonança... Eu tenho minhas lutas... Eu tenho minhas provações... Como vocês estão vendo... Hoje tá chovendo bastante... Ó... Ó... Eu tenho minhas provações... Mas eu tenho visto a mão de Deus... Cuidando de mim... Nas provações... Nas tentações... Nas batalhas... Travadas... Que às vezes eu não tenho apoio... Eu não tenho força... Mas o Senhor... Ali na hora que eu dobro o meu joelho... Que eu vou clamar... Orar a Ele... Ele cuida de mim... Ele cuida do meu esposo... É só Ele que tem dado ânimo pra gente... A gente tá na caminhada... Perseverando... Muitos desejaram a nossa queda... Muitos desejou... Muito bem lembrados aí... Muitos desejou a minha queda... Irmão... A queda do Isaías... Dizendo que nós não era nada... Quem são esses aí... Que não são capacitados pra nada... Eu não quero mesmo não... Irmão... Mostrar pro homem a minha capacitação não... Eu mostro pra Jesus... Até porque muitos que estão aí nos altars... Tá mostrando pro homem... Que ele sabe louvar... Que ele sabe pregar... Mas eu quero ver naquele grande dia... O nome dele ser... Ali ó... Tá ali escrito no livro da vida... Então irmãos... Eu não me preocupo... Com o galardão da terra... Eu não me preocupo... Eu me preocupo irmão... Com o que Deus tem preparado... Pra mim... E o meu comportamento cristão... Dia por dia... Ir na presença do Senhor Jesus... Nós não devemos nos preocupar... Irmãos... Antigamente as pessoas me magoavam... Me machucavam... E hoje magoam ainda... Eu ia pro quarto... Eu chorava... Eu chorava... Eu chorava... Eu queria atacar a pessoa... Porque eu ainda tava meio que na carne... A pessoa fazia uma coisa comigo... Aí eu queria ir lá brigar... Eu queria ir lá dizer umas boas... Verdade... E aí ele zangou... Aí ele falou... Que ia lá se vingar do irmão... Eu sou crente... Mas meu facão não é não... Ele vai me ouvir agora... Porque eu sou mulher de Deus... Mas meu facão não é... Ele dizendo desse jeito... Na pregação... E eu ouvindo aquilo ali... Irmão Ruiz Aia... Sabe... A gente tem que ter domínio próprio... Quando nós temos os frutos do Espírito... Olha pra onde você me levou... Quando nós temos os frutos do Espírito Santo de Deus... Nós tem amor... Paz... Longaminidade... Temperância... Mansidão... Domínio próprio... E isso eu adquiri... Sabe como? Nas provação... Nas lida... Nas labutas do dia a dia... Nas dificuldades... Nas perseguição... Nas calúnia... Nos tormentos... Que às vezes nós era atormentada... Irmão... Por gente mesmo... Que dizia que era o nosso irmão... Que era a nossa amiga... Eu digo isso irmãos... É porque eu vivi... Eu não conto história de ninguém no meu canal... Eu conto o que eu passo... Eu conto o que eu vivo... Entendeu? E eu louvo a Deus... Porque a minha vida... E a vida do Isaia tem sido... Tem edificado vidas irmãos... Tem edificado pessoas... Nossa vida está guardada... E a minha vida... E a vida dele está guardada... Aonde Isaia? Nas mãos de Deus... Nas mãos de Deus... Nas mãos do Senhor... Ou seja... A mão do Senhor Jesus está sobre nós... E... Isaia 54, 17... Nenhuma arma forjada... Termina Isaia... Nenhuma arma forjada... Contra a sua vida irmão... Prevalecerá... E nenhuma língua que se levanta contra ti... Prevalecerá... Mas tu em juízo... A condenarás... Entendesse? Irmãos... Ontem aqui nessa rua aqui... Tinha um negócio de carreata... Porque eu não sei se na sua cidade... Ele está tendo isso... Mas aqui na minha cidade... Está tendo muito negócio de... É até das políticas... Tempo das coisas... Sabe? Aqui... Aí eles ficam tudo por aqui... Aí ó... Distribuindo... Distribuindo santinho... Distribuindo aquelas coisas lá de... Sabe? Mas é assim mesmo, né irmãos? E a gente sabe que hoje em dia... Tudo mente... Tudo mente... A maioria mente... Promete Deus e o mundo... É irmãos... Aí quando está lá... Não faz nada do que prometeu... Mentindo, né irmãos? Aí quando está lá... Principalmente o nosso estadista... Prometeu o mundo... O Deus e o mundo... E não fez nada do que prometeu... Pelo contrário... Ele está fazendo tudo ao contrário... É... E a gente não vai entrar em detalhes aqui... Em nome de candidato... Porque... É igual... Um ditado popular que o povo diz... Religião... E política... Ninguém se discute, né irmãos? Porque cada um tem a sua... Cada um tem seu pensar... Cada um tem sua religião... Mas o povo diz assim... Ah... Todas as religiões levam a Deus... Não, senhor... Só uma que leva... Só uma religião que leva para o céu, irmão... Que é o Senhor Jesus Cristo... De Nazaré... Que Deus... Deu, né... Ele... Como seu único filho... Para que todo aquele que nele cresce... Ou crê... Seja salvo... Entendeu? Mas muitos não crê nele... Muitos dizem até que Deus não existe... Vocês sabiam disso? Os verdadeiros Tomé, né? Não existem... Mas é isso, meus irmãos... Continuamos nessa nossa força... Esses que dizem que Deus não existe... Já ia finalizar... Esses que dizem que Deus não existe... São os primeiros a ser lançados lá no lago de fogo... Quem está dizendo isso é eu não... Entendeu? São sete tipos de pessoas que não vão entrar no reino de Deus... Uma... A primeira é essa... É o... É o incrédulo... Entendeu? O ateu... O incrédulo... Até e incrédulo... É um só... Para mim... É um só... É o crente raimundo... Que o que é, Isaías? Não vou entrar nesse detalhe... Que é um dia na igreja e o outro pé no mundo... Não sabe o que é que é da vida... É aquele crente... Eu só sei que na vida do crente... Que está em cima do muro... Sabe? Não sabe o que é que é... Eu só sei que na vida do crente... Você não deve beber duas águas... Só uma água... Água de quê? Água de Cristo... Só ela... É verdade... Amém, irmãos? E ó... Para vocês verem, irmãos... Nós estamos andando já tem um tempinho... Para vocês verem... Tanto que lá de casa é longe do hospital... E eu tenho que vir todo dia... Todo dia, irmão... Tem dia que eu não tenho... Tem dia que eu tenho gasolina... Tem dia que nós não temos... Mas Jesus, né, irmãos... Ele que tem nós ali... Ele que tem, né... Pro ouvido tudo... Ele que tem cuidados... É lá da gente... Irmãs do Miriam... A churã é muito linda... Tomara... É bom é que baixa essa poaca... Essa poeira, né, irmãos? Falou também... E Deus é fiel, irmãos... Deus, ele é fiel... Deus, ele é amor, viu? O povo diz assim... Ah, Deus é amor... Mas ele também é justiça... Tá? Ele é justiça... Ele é ful consumidor... Nós já estamos quase chegando aqui, irmão... Perto do hospital... Ó... Tá um pouco longe ainda... Não chegou ainda... Aí eu boto só a máscara... Que tá aqui dentro da minha bolsa... Ó... Eu boto só a máscara... A minha... Minha máscara é a máscara do Isaías... Que tá aqui no bolso... Ó... As máscaras... Se prepara direitinho... Aí aqui entra... Viu dentro do hospital... E é isso aí, irmão... Estamos já chegando aqui, ó... No hospital... Enfim, irmãos... Já chegamos aqui no hospital... Acabei de botar a minha máscara, ó... O Isaías vai colocar a dele... Estamos caçando agora uma vaga aqui... Vamos botar aqui mesmo... Vamos caçar uma vaga... Aperta a porta aí, né... Estava... E eu nem vi... Olha, irmão... Como é que não tá aqui, ó... O pé de manga... Do vento... Da chuva... Eu levo essa bolsa ou não? Não deixa aqui... Tu tá com a tua máscara, né... A minha tá aqui... O que eu tenho que levar... Levar só... Meu celular mesmo... É que bota no teu bolso... Ou então dentro da armada... Ai, irmãos... É perdão aí, viu... Que eu tô organizando aqui as coisas... Lá na UTI não entra de qualquer jeito... De jeito nenhum, meus irmãos... Ó... Essa praça bem aqui... Vocês estão vendo aqui atrás... Todo dia, irmãos... Eu tô aqui no hospital... Aí eu entro... É quando eu venho pra cá... Eu merendo alguma coisa... É aqui, irmãos... Que eu passo, ó... Peor dia, ó... Às vezes eu fico muito lá dentro da UTI... Aí eu dou um tempo... Venho pra cá, pra fora... Esses dias eu tava bem aqui... Fora aqui... Deus usou uma serva de Deus pra mim... Bem aqui no banco da praça... Eu chorando... Né... Orando... Estendendo minhas mãos pro hospital... E aí eu me sentei aqui no banco da praça... E fiquei, irmãos... Boa, Zé... Bota a máscara... Ó... Os aí... Tamo na frente do hospital... Que é aqui, ó... E é isso... E eu vou desligar... Porque o povo fica tolhando, né... Meus irmãos... Bora... Não tem manga não... O Zé tá olhando aí... Caçando manga... Bora, Zé... Que eu tô no horário... Tô no horário já... A manga caindo... O boi vai cair na nossa cabeça... Olha a emoção que tá ventando, ó... Pra vocês verem, ó... Pra vocês terem uma ideia, ó... Aqui é a frente do hospital, viu... Coloca a máscara... Acho que tô aqui na frente do hospital... Vou virar a cama... Ó... Aqui é o hospital, viu... Bota a máscara aí... Benzinho... Mãos, a paz do Senhor... Fiquem com Deus, tá bom... A partir daqui... Pra dentro eu não posso postar nada... Tá... Tchau... Fica com Deus... E a paz do Senhor Jesus... Tchau... Tchau...